Música Boa noite, é um prazer para nós do InfoJobs patrocinar o Top of Mind deste ano. Estar aqui também como empresa indicada comprova a qualidade dos serviços que oferecemos. No InfoJobs nós acreditamos nas oportunidades e acreditamos que com dedicação e empenho o bom trabalho recompensa. Temos orgulho de ser há mais de seis anos o ponto de encontro no qual os profissionais de RH encontram os melhores candidatos e os talentos de todos os perfis gerenciam as suas carreiras. Os oito milhões de profissionais que já confiam no InfoJobs e as mais de 27 mil empresas que utilizam os nossos serviços nos posicionam entre os principais sites de emprego do Brasil e nos incentivam a continuar crescendo. Desejamos sorte aos indicados e uma boa festa a todos. Música Olá, boas-vindas a todos convidados a participar do Top of Mind Estadão de RH, o mais importante evento deste setor, o qual a Cato apoia há anos. A Cato, como líder de mercado de empregos online, fornecendo aos recrutadores e consultorias de RH as melhores soluções de busca de candidatos que agregam valor às empresas, com ferramentas de triagem que facilitam a vida do recrutador a encontrar o candidato certo, com rapidez e eficiência, está entusiasmada em conhecer os vencedores de cada categoria, que terão dado a melhor contribuição para o desenvolvimento do setor de RH. Desejo a todos uma excelente festa. Obrigado! Para a Match Life, é uma enorme satisfação patrocinar o Top of Mind, porque acreditamos ser uma ótima oportunidade para estarmos presentes em um momento tão especial do mercado. Além disso, é excelente para a Match Life ser indicada pela terceira vez consecutiva na categoria planos odontológicos. Temos a operação há pouco mais de quatro anos, e o Top of Mind é a confirmação de que a estrutura já é sólida e tem qualidade. Nossa rede credenciada já passa de 10 mil profissionais e conquistamos, nestes quatro anos, aproximadamente 500 mil beneficiários. Sermos novamente lembrados pelo público é o maior reconhecimento que esta área, ainda jovem da Match Life, poderia ter. Temos certeza que estamos apenas no início da nossa trajetória de planos odontológicos no Brasil. Ancoramos nossas metas no sucesso da atuação da Match Life nos Estados Unidos, que hoje conta com mais de 20 milhões de beneficiários só em planos odontológicos. Este momento consolida a aceitação da marca Match Life no Brasil e reflete os resultados dos investimentos já feitos pela empresa em busca de um atendimento diferenciado, focado na satisfação dos nossos clientes. Boa noite a todos. Primeiramente, quero dizer da satisfação de mais um ano poder representar o Senac nessa celebração. A premiação do Top of Mind é para nós, e acredito, para todos os profissionais e empresas que atuam em recursos humanos, um momento especial e muito esperado. O Senac é uma empresa de 66 anos de tradição, que tem investido ao longo desses anos na qualidade de seus serviços, em inovação e, fundamentalmente, no fortalecimento da educação no país. Prova desse investimento é que, há nove anos, com o objetivo de melhor atender as necessidades das nossas empresas clientes, estruturamos uma área exclusiva para desenvolver soluções educacionais corporativas. Nós estivemos na primeira edição do prêmio, em 1998, e de lá para cá, conquistamos dez prêmios, sendo nove consecutivos. Portanto, para o Senac, apoiar o Top of Mind é fortalecer e reconhecer a importância desse segmento, que se dedica às pessoas, aos recursos humanos. Quero dar parabéns à Fênix pela organização do evento e pela parceria, saudar os fornecedores presentes, agradecer a todos os funcionários do Senac pelo profissionalismo e por colaborarem para essa conquista. Mas, sobretudo, agradeço aos clientes pela confiança. Meu muito obrigado. Tem empresa especializada em comida, empresa especializada em entretenimento, tem empresa especializada até em prever o futuro. Nós, da Central Nacional Unimed, nós especializamos em vidas. Há 14 anos, que nos dedicamos ao que há de mais importante, a saúde e a qualidade de vida de nossos quase 1 milhão e 200 mil clientes. Pois acreditamos que, só assim, saudáveis e felizes, as pessoas podem desfrutar da especialidade das outras empresas, curtindo as boas coisas da vida. É com essa missão, com esse objetivo, que trabalhamos diariamente. Dessa forma, é natural que sejamos patrocinadores do Top of Mind Estadão de RH, o mais importante e festejado prêmio de recursos humanos do país. O prestígio e a tradição desta premiação a transformaram, ao longo dos anos, em um encontro único para relacionamento com as organizações nas quais estamos presentes. Apoiar o 15º Top of Mind Estadão de RH é, para nós, um prazer e uma ótima oportunidade para fortalecer a marca Unimed. O Top of Mind Estadão de RH consolidou-se como a principal e mais importante referência para os profissionais, executivos e líderes de recursos humanos no Brasil. Associar a marca do Grupo Labor a uma entidade de tamanho envergadura é, para nós, motivo de muito orgulho, uma vez que, estar entre as melhores e mais conceituadas empresas de recursos humanos no Brasil, por si só, nos credencia a uma posição de liderança, tão almejada nos 20 anos de história empresarial. O nosso desafio sempre esteve direcionado em avançar em espaços largos, mas seguros. Acreditamos que a missão de agregar valor às organizações para as quais trabalhamos, aliada à nossa visão de futuro e de ser referência organizacional nas regiões onde atuamos, tem sido o norte para as nossas ações e conquistas aos longos desses anos. Dessa maneira, a indicação para o Top of Mind nos gabarita a perseguir o prêmio de empresa de RH mais lembrada do Brasil. É um reconhecimento importantíssimo ao trabalho sólido que estamos construindo ao longo desses anos. A AP Data está há mais de 28 anos desenvolvendo tecnologia e serviços de outsourcing, com o objetivo de estar junto com os profissionais de RH no cumprimento de suas estratégias organizacionais. Estar entre as cinco empresas mais lembradas é uma confirmação das pessoas mais importantes para nós, os profissionais de RH, de que estamos no caminho certo. Este reconhecimento nos impulsiona a cada vez mais entregar produtos e serviços inovadores. Por esta razão, estamos junto com a Fênix, por mais um ano, patrocinando este evento, que nos aproxima deste mercado tão importante e que cuida do bem mais precioso das empresas, as pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.